Lógica Espírita Albino Teixeira A lei de Deus permite que desfrutemos tantas posses quantas sejamos capazes de reter honestamente, mas espera estejamos agindo com elas em benefício dos outros. Que tenhamos tanta cultura quanto os recursos da própria inteligência nulo permitam, mas espera nos empenhemos a convertê-la em realização no bem de todos. Que sejamos felizes, mas espera busquemos trazer a felicidade dos semelhantes. Que sejamos amados, mas espera nos transformemos em amor para os nossos irmãos. Que solucionemos as nossas necessidades, mas espera que não venhamos a prejudicar ninguém no campo dos deveres em que nos achamos comprometidos. Que sejamos desculpados em nossas faltas, mas espera perdoemos sem condições as ofensas que se nos façam. que usufruamos os bens do universo, mas espera nos mostremos prontos a reparti-los sempre que necessário. Que se pense ou fale mal de nós, tanto quanto se queira nos círculos de nossa convivência, mas espera nos devotemos a guardar a consciência tranquila. que erremos em nossa condição de almas imperfeitas ainda, mas espera que na base de nossos fracassos permaneça brilhando a luz da boa intenção. Enfim, a lei de Deus permite sejamos quem somos, mas nos apoia ou desapoia, abate ou exalta, corrige ou favorece pelo que somos, através do que fazemos de nós, porque Deus não cogita daquilo que parece, mas daquilo que é. A lei de Deus permite sejamos quem somos,